Vai morrer, tio. Não diga que eu avisei. Bom, primeira coisa de hoje. Eu não sei o que está acontecendo para ter tanta chuva assim. Mas enfim, oi Hiro, tudo bem? Eu não sei o que está acontecendo, olha a quantidade. Ah é, até esqueci de avisar isso. Eu em off aproveitei para pegar isso tudo aqui de Cutlass. Eu achei três spawns juntos. Tipo, cadê? Cadê o lugar aqui? Um aqui, outro aqui, outro aqui. Eles simplesmente vinham, que nem louco, tá ligado? Eu ia para um spawn, bum, tinha um lá. Eu ia para outro spawn, bum, tinha outro lá. Foi o dia mais feliz da minha vida ontem, cara. Na moral. Enfim, vamos deixar isso aqui. Você aqui também, você aqui. Olha isso, cara. Ibama, não fala de mim, Ibama. Ibama, pelo amor de Deus. E hoje a gente vai aproveitar também, fazer essa parte aqui das berries. Porque já está na hora, né tio? A gente tem que começar a fazer essa parte aqui agora. Que uma das partes mais importantes são as berries. É, a gente vai necessitar para fazer aqui o... Começar a pegar cocô. Mentira que tu estava bugando. A gente precisa muito cocô para a gente começar a fazer algumas coisinhas lá no... Com os... Caraca, eu esqueci o nome. Dos doidós, por exemplo. É uma coisa que a gente vai precisar bastante de cocô. Além disso, a gente vai precisar de cocô para cá também, então... Muita carne para gastar ainda. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje. Vamos juntar carne... Tem mais carne aqui. Então, tem café. A gente não vai beber café hoje, porque... Isso daqui vai ser tão triste, cara, que está sem café, velho. Mas enfim, vamos lá. O que eu tinha para guardar aqui? Tá. Dente. Cadê? Teia. Onde eu guardo teia aqui? Teia. Aqui. Beleza. Vamos matar já uns porcos, pelo jeito. Vou guardar você aqui. Tem mais alguma coisa aqui para guardar? Não, né? Eu acho que a gente já tem suficiente. Eu estou querendo aproveitar para pegar, sei lá, carne... Carne seca. Eu acho que é uma boa. E... Não sei. Carne seca e café. É uma das coisas que a gente vai necessitar para ir lá para as ruínas. Ficar bem confortável nas ruínas, sabe? Acho que vai ser... Acho que é a melhor coisa que a gente vai ter. É levar esses dois e ponto final. Vamos usar isso daqui para vocês. Só que eu tenho que colecionar bastante, porque eu quero passar um bom tempo lá. E praticamente a live vai ser uma parte da live para fazer isso, sabe? Vou dedicar um pouquinho a isso. Ou eu fazia off isso e jogava um outro dia, sei lá. Mas, né? Estou aproveitando esse tempinho extra aqui que eu tive, hoje, para... Para eu, ao invés de fazer isso off, pegar isso daqui agora, no momento, antes de começar o Daylight, cara. É... Dead by Daylight. Enfim. Vamos lá matar esses bichos que não vai ser agora, não é verdade, né? Ai, ai. Cara, que vontade de tomar um café, cara. Calma aí, gente. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ui. Não sei lá. Não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE reais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem cá, filho. Já pode ser. Eu, hein? Por que você tá me batendo? O bicho começa a me batendo nada. Chase e pro, beleza? Vamos lá, agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Otário. Um, dois, três, quatro. Agora corre, porque eles estão me batendo, eu não sei porquê. Vamos lá. Filho, eu quero saber o que eles estão tentando bater, cara. Tá muito bizarro isso. Fica aí, filho. Cara, eu não acredito que você usou... Não, peraí. Me ataca, não. Cara, que... Quem é que eles estão tentando bater? E eu, hein? Vamos lá, filho. Peraí, deixa eu ver o meu joão. Dezenove anos já pode ser preso, hein? Assim, vós. Tá todo mundo. Amém. Amém. O áudio desincronizou. Eita! Outro ano eu convidei umas 15 pessoas para jogar Wii. Só vieram 3. Caraca! O som do jogo desincronizou? Acho que ela... Acho que ela durou rir. Pelo que eu lembro. Pelo que ela falou, né? Nossa, cara. Quanto macarrão, velho. Acho que eu deixei isso daqui muito tempo na água. E não vai ter copa também. Vamo lá, filho. Vamo lá. Vai! Meu nível é o mais pote de sorvete. Caraca! Divide um para nós aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oi, otário. Pronto. Já tem mais carne aqui. A gente já pode colocar para... Convida ele, eu levo chocolate. Chocolate. Chocolate é bom, cara. Olha, eu sei fazer pudim. Ah, é sério que vai ter logo um aqui, né? Tem que ter um aqui, né? Espera aí, mano. Eu vou morrer. Deixa eu parar das trevas aqui. Morre. Só vazar aqui, filho. Pra você. Vamos fertilizar essas paradinhas aqui. Coração. Não, não tem coração aqui. A gente corre... Que bom, acertou o Mioji. Eu acertei o Mioji. O Mioji tá totalmente bem aqui, cara. Caraca, é sério que você vai quebrar um muro mesmo? Não, 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 não. Calma aí, tio. Espera aí, você vai embora. Você. Pronto. VFX louco. Beleza? Tudo tranquilo? Você pra cá, você pra cá. Bum bum. Tudo tudo. Beleza. Eu acho que o café fertilizado já tá pronto. Não, ainda falta um aqui. Tranquilo. Tá. Segundo passo de hoje. Fazer essa parada aqui e ficar boa de qualquer jeito. Tô tentando programar um jogo. Data de previsão de termito. Dois mil e nunca. Qual jogo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou colocar pra cá, mais ou menos. Eu acho que pra lá tá bom. Eu só vou precisar de espaço pra colocar isso, né? Em algum lugar. Ahn... Tá. Vamos jogar isso daqui fora. Isso daqui fora também. Vocês vão ficar todos aqui. Bom. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é matar esses bichos. Dito. Eu acho que não tem mais ninguém aqui, né? Então, beleza. Três... Aí, um aqui e três, né? Beleza. Então, sensato. Aqui. Três, quatro, cinco, seis... Ahn! Aqui não vai dar. Ahn, mas eu acho que eu vou fazer tipo... Um, dois, três, assim. Então, aqui deve dar, sim. Se eu colocar... É... Vai ficar mais ou menos aqui, mas vai dar. De certo vai dar. Na verdade, eu poderia ter subido um a mais, né? Então, vamos fazer o seguinte. Aí, a gente vem... Só pra mim que o áudio tá zoado? Como assim, Juninho? Peraí. Melhorou em alguma coisa? Vamos ver. Vai acabar aqui. Não sei se vai melhorar, né? Mas, vamos ver. Tentei modificar aqui algumas configurações do... Do OBS. Não sei se não for, né? Mas, vamos ver. Olha isso, velho. Trabalho todo pra conseguir cocô. Legal, né? Mais pra cá. Ih, eu tenho que colocar isso daqui aqui. Ih, cadê? 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 Obrigado. Você vem pra cá. Hiro, tá ficando ruim... Tá atrasando pra você também, ô Hiro? Ou... Ou é só pro Juninho? Me digam, por favor. Vou tirar mais um aqui. Isso aqui. Mais um aqui. Por favor. Vou fazer essa parte aqui, pelo menos hoje, cara. Vamos lá. E aí, o bagulho decide fazer isso comigo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Obrigado, Lanterna. Por essa ajuda. Lindo. Caraca. Caraca, isso daqui não vai dar nem pro... Nem pro começo direito. Vamos pegar isso daqui. Começar a cavar aqui. Só as vezes, tá travando, eu tenho que abri-lo novamente. Caraca. Eita nós. Eu vou... Como hoje é uma coisa rápida que eu vou fazer aqui no... No DS. Eu vou depois fechar e abrir stream. Mas bem depois, tá ligado? Eu só vou fazer isso daqui. Pegar mais recurso. Barabum, barabá. Dead Light. Motherfucker. E... Tá certo aqui? Calma aí. Ih, te colocou demais aqui, na verdade. Tá, vamos tirar isso daqui. Você vem pra cá, filho. Vem pra cá que tu tá errado. E você... Aqui. Como é que hoje é dia de terça-feira, hein? Ai, ai. Aqui por isso... Caraca, sabe quando eu tento falar alguma parada? E... E não sai do nada. Sai nada. Enfim. Ainda tá... Ainda tá atrasado pra vocês. Porque... Eu tô até preocupado com isso agora. Porque eu não queria que eu ficasse atrasado, tá ligado? Pelo menos pro próximo jogo. Vamos tirar isso daqui. Terminar essas partes. Esperar o pessoal responder. Porque... Que o delay do jogo não me ajuda. Né? Eita, noz. Tá. Vai começar os tremulos aqui. Enfim. Fala bem. Sério. Vai começar a ficar com calor também. Obrigado, jogo. Vou tirar esse daqui logo. Ah, eu vou ser pra cá. Cara, o legal é que isso daqui fica meio que transparente, velho. É tão bonitinho, mano. Pena que envenena. Olha, até que... Aqueles quatro pisos... Faltam quantos aqui? É, mais um pack de pisos, né? Mais ou menos. É, não falta tanto assim. Você quer até faltar mais. Opa. Calma aí. Ahn... Quem vai primeiro? Vai você. Vai você. Você vem pra cá. Vamos pegar mais carne enquanto isso? Até o segundo aviso a gente fica aqui. Rolou o segundo aviso, ó. Falou. Passeou pra casa. E vamos embora. Cadê o chat? Juninho, tenta dar um F5 então. Olha a preguiça da pessoa, mano. Calma. Oh, oh, oh. Ah, ficou nóis que eu vou poder ver sua live agora eu dar errado. Já, Gabriel? Caraca. O cara mal entra e já sai. Falou, Gabriel. E oi, né? No caso. E oi, né? Vamos colocar essas carnes aqui pra secar porque a gente... Nosso objetivo é esse, né? Por enquanto. Pegar mais carne, mas... Quanto mais carne, melhor. Quanto mais carne, melhor, tá ligado? O verão do SW é muito chato. Mas pelo menos você consegue muita pedra e flint com a erupção. Eu provavelmente não vou utilizar tanta erupção assim. Sabe? Eu, na verdade, tô indo lá pra gastar os... As penas de dói dói. Então... Eu não vou utilizar tanto. E minhas plantas aqui voltaram ao normal. Não sei porquê. Agora vou ter que esperar outra hora pra eles crescerem. Eu sinceramente esse verão não vou aproveitar tanto assim. As pedras. Já pulei um, né? Na verdade, então... Come isso logo. Vem pra cá. A gente tem essa carne que ainda dá pra colocar, né? Beleza. Eu acho que três penas de dói dói servem pra colocar lá no... No vulcão. Então vamos levar isso daqui. Só umas três penas mesmo. Peraí as penas. Aqui. Ah, vamos levar essas quatro, né? Já tá aqui no inventário mesmo. E... Vocês vão descer. Você desce, você... Desce. É por isso que é bom morar perto do... Do vulcão, sabe? Que você já tem controle. Você chega aqui rapidinho e vai lá no vulcão e... E termina de fazer isso. Tá ligado? Enfim, vamos deixar essas coisas aqui. Ahn... Carne de porco também sobe. Meu pai, do céu. Onde eu vou colocar isso agora? Ah, tá. Valeu, jogo. Tzinhão. Tadinho do Gabriel, cara. Fulano slot machine, a primeira moeda me rendeu muita obsidian, mas veio um monstro... Não sei se... Caraca! Olha, e eu pensando que não tinha sorte, cara. Mas, né? Pra ganhar obsidian, cara, hoje em dia tá... Tá bom. Eita, segundo aviso. Já tá na hora de ir. Vamonos! Vamos guardar isso daqui também. Porque eu acho que verão eu consigo bastante, sabe? Enfim. Vamos comer isso daqui. Fazer um café. Um café pra ir lá no vulcão. Só isso. Só isso. Um café. Nada demais, gente. E... Eu acho que só. Beleza. E vamos tirar isso daqui também. Pronto. Só isso daqui já é o suficiente pra gente. Abre essa boca, Pekin. Tem que ir pro vulcão, meu filho. Tá. Fica aí. Cadê meu barco? Pra cá, né? Não. Eu crio uma doca. Eu crio um espaço pra uma doca e esqueço onde eu tava. Sabe? É incrível isso. Eita, nóis! Acerta isso. Obrigado. Falando nisso, eu acho que é uma boa também te pegar cavalo, cara. Pra gente conseguir gear. Quanto mais gear, quanto mais comida e sanidade, possível melhor, sabe? Então eu acho que o nosso foco tem que ser esse por enquanto. Foi matar o Tag Shark, mas esqueci o padrão e a armadura. Fala que eu não tava jogando de U.S., cara. U.S., se você for jogar sem a armadura, tem que ser flawless. Sem a armadura tem que ser flawless. Porque... Lugar errado. Que eu tô sem... Eu tô sem o meu ventilador, né? Ventilador não, meu... Minha pena. Vem cá... Aqui. Olha o quanto isso daqui deve... Cara, isso daqui abaixa muito, mas muito. Já fechou. Só duas penas servem. Que isso, mano? É sério isso? Que isso, mano? Duas penas, GG. Caraca. Eu vou até deixar essas penas aqui pra quando for subir de novo. GG 4K, caraca, já, Jun? Tranchar uma turbina do barco em ventilador. Ah, aqui eu já tenho ali, ali no chão. Ah, eu até vou fazer isso, só que dá uma preguiça, sabe? Ainda mais que eu não vou... Eu não tenho nada agora, no momento, então... Eu não vou utilizar tanto, assim. Eu acho que é mais por preguiça mesmo. Ai, ai. E aí, como é que é? O pessoal consegue te ver? Ou fica um pouquinho mais difícil? É algo do tipo? Vem cá, meus filhos. Vou ter que instruir vocês agora, no momento, tá? A participação de vocês vai ser muito importante, tá, gente? Ai, merda. É, né? Mas... É de cada jogo, né, cara? Tem gente que não deixa tão invisível... Tipo, deixa só um borrão, tá ligado? Tem gente que não deixa mesmo invisível. E dura muito tempo o... O perk dele? Esse perk dele aí? Vamo lá. Tá. Vamo pegar mais... Piso aqui, que eu preciso. Ahn... Você desce. Pronto, pegar mais coisa aqui. Ahn... Eu tô pensando em juntar mais ou menos 3 packs de... De... De café. Eu chegava na... Caraca! Meu chester era Jesus até morrer pra Luliplent. Queria chegar mais ou menos uns 3 packs aqui de 40. De... De café, sabe? Meu chester era Jesus. Ai, ai. Eu preciso da minha pena. Eu não tô achando aqui. Acho que ele tá no... Que ele ativa que hora que quer. E desativa a hora que... What? Pô louco, tio. É bem OP, né? É bem OP só. Enfim, vamo lá. Ai, ai. Colocar mais carne no... No secador. Esperar esses porcos virem de novo. Porque eu... Tô necessitando matar alguns. Falar nisso, a gente tem aqui 2 aranhas, né? Não seria uma má ideia utilizá-los. Enfim. Vamo colocar isso aqui. Diminuir essa temperatura aqui. Que não vai ser nada bom, cara. A gente precisa pegar esses itens também. Pra pegar o... Mas não bate quando tá invisível. Pra pegar ouro quando a gente for lá pro RG. Tá, mas ai no caso... Tipo... Eu tô invisível e ai eu chego perto do cara. Se eu... Então... Eu tenho que desativar a invisibilidade. E ai sim... Eu posso bater. Ou tipo... Tô invisível. Ai eu vou... A... Apertar pra atacar e ele não fica mais invisível. É isso? Usando a... Vulcan Staff... Cai o ovo de dragão? Sim. Mas depende. Se você tacar ele no... Na poça d'água da primavera, por exemplo. No alagamento. Você consegue... Você consegue... Ele cai só pedra. Cai pedra não, né? Você... É um tipo de farm de pedra. Cai o ovo de dragão, mas... Mas tudo se transforma em pedra. Cá. 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 Cá também. Tá. Vamos lá. O que mais a gente pode fazer? Ah! Esqueci do piso, meu pai do céu. Tá. Vamos tirar essa parte primeiro. Ai meu Deus. E usando na caverna da ROG. Nunca testei isso, Riro. Você fez uma pergunta interessante agora. Não sei o que que pode acontecer. Eu acho que não cai, sabe? Porque isso daí deveria vir do céu, né? Do céu, por assim dizer. E... Se vier do céu, não deveria cair dentro de uma caverna, né? E sim criar mais tremor. Pila? 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 Não sei o que que é pila, mas pila. Seja bem-vindo, tio. Vem cá, filho. Vem cá. Que otário. Tu acha que aqui é assim? Tu acha que aqui é bagunça, né? Tem que te ensinar agora? Vamos tirar isso daqui aqui. Eu acho que vou ter que adicionar um... Um para-raia aqui. Então eu acho importante fazer isso daqui depois. Bom, enfim. A gente vai precisar de um martelo. Uma tocha que a gente pode até pegar aqui agora. Ai, ai. Ahhhh. Eu pensei que tu tinha falado pilha. Pra mim ainda tá zoado o áudio. Caraca. Que isso, mano. Pra tu internet melhor... Pra tu... A live melhorou? Ô, Hiro. Você tá conseguindo ver melhor agora ou... Ou ainda tá travando pra ti? Porque eu acho que vou ter que parar a live por um tempinho e depois voltar. Daqui a pouco. Tá, enfim. Vamos voltar pra casa. Ai, mais café. Que delícia. Vamos ver quando a gente tem. Eu acho que depois que a gente... Ah, a gente foi no vulcão, né? Parou de travar. E o som tá zoado ou... O live tá de boas? Que bizarro, cara. É, Julinho. Tá acontecendo alguma coisa aí, ti. Não é mesmo que eu tô vendo que tá de boas. Bom. Então, beleza, né? Vou deixar assim por enquanto. Daqui a pouco... A gente vê o que a gente faz. Falando nisso, a gente tem que fazer uns itens pro... Pro verão. Os itens pro verão, não. Os itens que a gente tem do ROG. Que a gente tem que começar a fazer algumas coisinhas lá, né? E aí... Como eu sempre esqueço... Eu tenho que começar a ver isso daí. Falando nisso, vamos tentar pegar o Quacking? Tô precisando... Bastante de armadura. E eu sempre esqueço de pegar o Quacking, cara. Na moral. Eu tenho que fazer isso, cara. Já tá na hora, já. Falando nisso, porque eu tô equipado com você aqui. Tchau. Venho cá, meus filhos. Mais café. Ai, ai. Trinta e dois já, hein? Vem você pra cá. Você pra cá. E... Tá. Luz. Mais coisa aqui. Ah, é. Vem cogumelo pra cá também. Fui esperar o senhor nele, só que ele demorou a noite inteira pra aparecer. Ele só apareceu quando amanheceu, sendo que começou a avisar no meio da tarde. Caraca! Sobre o senhor nele tá falando, né? Porque se for sobre o senhor nele, eu acho que ele tá meio bugadinho, cara. Tão dizendo que por esses dias que... Às vezes nenhum boss spawna, cara. Tipo, nenhuma. Nenhuma, parece. Fala nisso, o que eu ia fazer com esse... Não, eu não preciso disso agora. Eu preciso ir de você. Eu preciso saber, no momento, como é que faz o... Aquela defesa do olho, cara. Deixa eu ver aqui. Don't starve. É... Don't starve. Asciente guardia. Tá. Eu sei que eu preciso desses dois itens, só que eu não sei como é que faz a mais. Vamos lá. Caraca, eu preciso de cinco tolecites. Meu irmão gosta muito do seu canal. Obrigado. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Eu preciso de cinco tolecites. E eu tenho cinco tolecites? Nossa, eu tenho cinco tolecites. Caraca. É, acabei de vir aqui. Precisava mesmo. Pra isso daqui, não. Não vou fazer café. Não vou fazer café. Eu não vou fazer café. Eu juro que eu não vou fazer. Eu sei que pro Sluper Pelt... Eu acho que eu preciso só de cinco. E... Mais alguma parada. Pera aí. Tem que ver. Aliás, Wilson, o Bárbaro... Fala pra ele que... Obrigado pelo suporte. Sluper... Não! Um R. Sluper... Isso. Beleza. E aí, preciso de duas cordas... Não! São seis! Caraca, quase que... Mano, se eu não... Se eu não olho, cara... Eu tava ferrado. Eu preciso de duas sombras... E... Duas cordas. Só que eu já tenho um grama aqui... Cadê? Nessa parte já... Aqui. Obrigado. Duas... Duas cordas... E... Mais graveto? Vamos levar mais graveto. Beleza. Falar nisso também, a gente precisa do... Vamos fazer uma... Paradinha boa aqui. Que é isso daqui. Ahn... Eu tenho pedra? Fala que eu tenho pedra. Eu não tenho pedra. Caraca, velho. Tá, eu vou levar... Metade disso daqui. Que eu vou fazer outra... Outra Morning Star também. Então a gente vai precisar ir lá no ROG, antes de tudo... E pegar mais piso... Caraca, eu sempre esqueço alguma coisa, velho. Só mais um pack... Pra cá... E... só. Só. Tá. Beleza. Vamos lá pra ROG. E daqui a pouco... Hum... Eu acho que não tem mais nada, não. Eu acho que não. Eu sempre esqueço de alguma coisa, então eu acho que não tem mais nada, velho. Enfim... Tem isso, tem isso daqui... Hiro, você sabe se precisa fazer lá no... Na máquina do... Do guardião? Lá na máquina antiga? Porque se for precisar... Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou levar um... Um chapéu de cérebro. Eu acho que é bom a gente ter isso. Sério? Tem esse nível que você tava? Eu acho que é bom a gente levar esse chapéu, cara. Eu acho que... Eu acho que eu não vou conseguir fazer ele... Sem a máquina. E aliás, eu nem tenho a máquina. Esse é o problema. Eu não tenho a máquina. Porque ela foi destruída, né? Mas tudo bem. É, então vamos levar ela, cara. Eu acho que eu tenho dois usos. Eu acho que é uma pro... Pra Slurper. A Morningstar eu já tenho a receita, então... Não vou gastar ela com isso. É. Às vezes, Jiro, você tem que sacrificar. Você tem que ser vida louca, sabe? E a gente tem que ser rápido também. Eu não posso deixar... Eu não posso esperar por muito tempo. Ficar lá por muito tempo. Porque eu já sei que vão aparecer uns amiguinhos pra... Sai. Pra me visitar. Então... Eu tenho que correr pra lá. Cadê? Essa é a reta aqui? Enquanto isso, né? Navegando e comendo. Olha, Sérgio. Você inventou... Qual é a remédio? Cadê meu pudim? Que pudim? Que pudim? Não é esse pudim não. Falar nisso, porque eu tô sumido do Sérgio, hein? Só isso que eu pergunto. Vou lá e chamo o cara pra jogar com a gente. Cadê ele? Cadê? Ih, caraca! Gente, que visita é essa daqui? Gente... Ai, merda, 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 merda! Não. Não, não posso. Ah, claro. Não é de trabalho ruim, né? Seu falso. Não, não, não. Vão embora. Vão embora que não dá, não. Tchau. Não, 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 não. Corre! Meu pai, do céu. Por que você quer morrer agora? Eu gosto de deixar tudo no... Eu gosto de deixar tudo no máximo. Não consigo deixar esse espécie de 10% Tá, vamo lá. Vamo ser rápido aqui. Primeira coisa, o One Star. Cadê? Ferrou. É, ferrou o bagulho todo. Vamo descer. Caverna! Mano, é... Essa planta aí tá queimando até agora, velho. Nada de... Até agora. Até agora ele tá ali, parado, queimando. Não sei por quê. Tá, enfim, vamo lá. Cadê a One Star, velho? Ah tá, a gente precisa de... A gente precisa de... Pedra. Ah, viu? É isso daqui. Ahn... Cadê? Olha só. Eu preciso de mais duas. Tá bom, já. Tá bom, tá bom, tá bom. Caraca, velho. Sai que tu vai... Colt! Uma armadura. Calma aí, gente. A gente vai fazer isso andando. Torei? Tá, então vamo lá. Primeira arma feita. Corre. O que que falta aqui? Caraca, o que que é isso daqui, gente? Ah, tá. Outro item pra cá. Beleza. Cara, eu acho que vou lá pros coelhos. Tô na outono aí, tirei esse chapéu. Tu acha que eu tô com tempo de ver o chapéu? Eu tô correndo dos bichos aqui? Caraca, ferrou. Tá, vamo aqui pelo cantinho. Olha quanto... Caraca, tio! Vira um caracal. Tá, vaza você. Ahn... Tá. Usar isso daqui. Meu filho, você vai ficar me atrapalhando mesmo, né? Ah, vou fazer um desse daqui. Que vira item. Ahn... Eu preciso de alguma parada. Qual era? Qual era? Qual era? Tinha a ver com isso? Ai! Não. Calma. Calma aí, gente. Calma aí. Não, 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 não. Não. Só sei de uma coisa. Esse cara é meu pudim. É isso meu só pode ter sido mestre esse colega. Como assim? Pudim? Mano. Eu posso, pelo amor de Deus, fazer meus itens? Calma. Tá. Acho que agora vai. Não, aqui não tem luz. Vamo andar com isso. Isso, tá. Mano. Eu só quero fazer uma roupa, cara. Só isso. Cadê? Onde que tá isso, velho? Ah, aqui. Beleza. Ô! Caraca, esse bicho ainda tá me seguindo, velho. Pronto. Menta 159, beleza, mano? Pronto. Tudo feito já. Olha, tinha uma máquina aqui, velho. Pena que a gente tem item também. Não, pera. Não, 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 não. Meu pai do... Não! Tudo isso pra pegar um item. Caraca, outra armadura, velho. Mano, eu lembro que no comecinho a gente tinha uma armadura aqui também, cara. Pera aí. Onde que era a saída? Era aqui... Ah, não. É essa daqui. Era essa daqui já. Então, beleza. Já posso voltar pra casa. Volta pra casa. Ai, meu coração, cara. É. Olha isso, cara. Esse negócio ainda tá queimando até agora. Por quê? Não sei. Tá. Vamos voltar pra casa. Como é que é isso daí da serra? Meu pai do céu. Oi, Mateus. Beleza? Ai. Eu vi que ele dá meio que um... Uma corridinha. Meu pai do céu. Que que é isso daqui? Não, não, não. Por que tu fez isso? Ai. Tá. Vamo pra cá. Vamo lá, briguem entre-se. Obrigado. Cara, melhores plantas... Cara, na moral. Esses bichos me salvaram, cara. Vamo voltar pra casa porque o meu barco tá fraco, já. Tô sem café. Como tu conseguiu esse casco? Pô, mano. Tô baixando... BF4. Tá lagado demais. Ah... Você já sabe o porquê, né? Uma das minhas vontades de fazer um Don't Starve... É de matar aquele Rei Porco. Caraca! Tadinho do Rei Porco, cara. Como eu consegui? É... Tá ligado aquelas minhocas do... Da caverna? Mataram um monte de... Eles matam um monte desse bicho aqui. Direto, cara. Então... Ficou lá no chão. Eu peguei. Simplesmente. O Rei Porco só queria ser feliz. Bom... Nas versões anteriores não era tão feliz assim, não. Mas ele não dropa nada. Não tem como matar ele. Você pode invocar o pé gigante em cima dele e ele não mata, cara. Tem um print de um amigo meu que ele mandou... Que a caverna tá na barriga dele, cara. Calma, Hilo. Calma. Calma. Tá tudo bem, Hilo. Gente, a gente tá em que aviso? Sério, eu preciso muito saber em que aviso eu tô. Calma. Calma, calma. Calma, gente. Calma. Tá, beleza. Vamos lá. Calma, gente. Tudo bem. Tá tudo bem já. Já cheguei em casa. Estou em salvo. Eu acho, né? Não apareceu nada aqui do nada. Tá beleza. Aqui. Hã... Duas carnes de... Será que dá? Dá certo? Vamos ver. E vamos fazer com isso daqui... Como a Ondega. Na verdade eu não precisava, né? Mas tudo bem. Era só ter comido... Um deles. Bom, enfim. Tem você pra cá. Ih, dá surf em turf. GG. Vamos deixar vocês aqui. Meus queridos. Ahn... Uma... Dessa. Beleza. Cadê meu... Eu preciso de uma... Um capacete. Ah, serve você. Cosplay de vacilo. Porque você não falou... Não falei o quê? Porque eu não falei que ia ter stream. É porque eu não perturbo meus amigos com isso. Vou ficar perturbar. Vai ter stream aqui, ó. Vai ter stream. 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 Live. Nesse. Live streamer. Nesse. Streamer. Live stream. Todo dia. Hã? Todo dia não. Mas se eu der uma... Se eu der um... Um... Um rato de estimação. Pra você... Você cuida dele. Olha. Eu não sei se ele vai sobreviver aqui. Porque minha mãe não gostaria muito de um rato aqui não, cara. Eita, boss. Ué. Ué. Como assim, gente? Como assim? Cadê? 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 Eu não sei quem se inscreveu agora. Aqui só apareceu a mochila. Mas tudo bem, né? Beleza? Seja bem-vindo quem se inscreveu. Eu não vi. Eu não vi quem se riu. Mas tudo bem. Seja bem-vindo, tio. Um beijo pra você. Porque eu não sei quem se inscreveu. Se alguém souber, por favor, me fala. Porque eu não sei de onde eu ouvi isso. Mas tudo bem. Nada. Não tem... É de nada. Minha mãe não gosta, cara. Hum? Tá tudo bem contigo, cara? É de nada. Tudo bem. Tudo bem. Um setinho. Ai, ai. Enfim. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer hoje. Colocar essas plantas aqui. Na verdade já fez muita coisa ainda. E... E... Provavelmente... Fazer um reparador. Porque o pessoal já tá quase me matando aqui por eu não ter um reparador. Mas tudo bem. Vamos lá. Não. Ai, meu Deus do céu. Eu pensei que eu ia plantar, velho. Enfim. Vamos lá. Reparador. Hum... Cadê? Foi você que se inscreveu? Tá. Bom... Você tá feliz por ter... Por ter chamado minha atenção? Beleza, cara. Tranquilo. O que eu posso fazer por você? É... Bom, enfim. Vamos prosseguir aqui. Só não esquece uma coisa. Quem tá tendo trabalho é você, cara. Não é eu. Ai, ai. Mas enfim. Vamos lá. Quatro madeiras. Eu tô jogando bolado porque eu não sei... Cadê? Eu lutei o pudim. Eu lutei o pudim, cara. Eu te prometi o pudim, cara. Eu te prometi o pudim quando? Quando isso? Eu só falei que eu sei fazer pudim. Há diferenças, meu filho. Deixa eu colocar isso aqui. Mais um. Ih, você também. Tá no meu estômago? O que que tá no meu estômago? Ah, tá o pudim. Às vezes eu luto bem, cara. Às vezes eu acho que eu luto bem, cara. Agora... Enfim. Vamos lá. Tipo, eu tava na geladeira e daí subiu. Fala nisso, velho. Caraca, na moral. A mãe trouxe uma torta de maçã, velho. Meu pai do céu. Que delícia, mano. Só pode ter sido messi, como eu disse. What? O que que eu fiz com o teu pudim, cara? Cara, meu pudim não dá pra trocar, cara. Fala nisso. Última coisa pra fazer aqui. É bom água seca? Só recuperar mais fome e vida. É isso daqui que eu queria. Pronto. Eu já... Ah, é. Vou consertar o barco, ó. Vou consertar o barco, ó. Vou consertar o barco pra vocês não ficarem bolados comigo. De aniversário eu desejo que vocês fiquem bem. Ohhhh. Gente, todo mundo descreve aí. Ohhhh. So much feels bad. So much feel, bro. Feels bad, não. Feels good. Tá, eu e você pra cá. Vamos consertar esse daqui também. Pronto. Pronto, gente. Tudo consertado já. Só pra não matar o Muzi. Bom. Ai, ai, cara. Cara, faz tempo que eu não ouço essa. Não, ninguém vai escrever 1. O Yoshi escreveu praticamente 1. A pior morte minha foi quando eu morri para o Rei Porco, porque o cara... Você não matou o Rei Porco. Como é que o Rei Porco te matou, cara? Me diz. Não tem como o Rei Porco te matar, cara. Yoshi não conta. Bom, Yoshi faz parte da live, cara. Ele conta sim. Eita nóis. Eu acho que vou ter que colocar mais cactos aqui. Eu acho que ainda é pouco, sabe? O ruim aqui é a vida do... Opa, eu vi um coração ali. Uuuu. Coração de magma. Que delícia, cara. Não, quer dizer... É. Coração de dragão. Ele não sabe quanto é 2 mais 2. Esse guru tá todo ferrado. Sim, eu vou... Eu vou afastar ele. Porque eu vou adicionar mais o... Caraca, 2 corações. Como assim? Isso é sorte mesmo? Mano, como assim? Com 5 dragões droparam 2 corações. Onde isso? Meu pai do céu. Como assim, gente? Give me heart. Já tô feliz só pra ter 2 corações. Aqui outra. Isso. Vai lá, vai lá. Ahn... Meio besta é isso que você tá falando aí, Yoshi. Sorte não. Pena. Tá, né? Sala aí que te amo, mas não tá? Beleza. Ahn... Enfim, vamo lá. Vamo prosseguir aqui. Dois corações. Que delícia. Já tô feliz só com isso, cara. Não, pera. Você vem pra cá. Mestre, me salve. Tô sofrendo bullying aqui no chat. Olha, você pode chamar o Juninho pra dar time out nele, cara. Até ban. Mano. Só falar com os moderadores aí, ó. Que... Eles fazem isso por você. Enfim, eu tinha que fazer um mapa aqui. Um mapa de coisas, tá ligado. Hã? Não? Não, né? Enfim. Vamo tirar isso daqui. Vamo pegar esses itens antes que eu queime ele sem querer, né? Mas... Tudo bem. Vem cá, meu filho. Aqui. O que você tava fazendo no meu mundo que teve treta toda hora? Tá. Vou colocar isso aqui. Aqui. Eu acho que aqui não vai dar tanto certo assim, mas... Tudo bem. Tudo bem. Vamo lá. Eu tô ligando muito pro espaço que aqui vai ter, né? Mas... Enfim. Vou deixar assim também. E a gente vai começar a fazer aqui essa parte que vai ser tipo isso. Dá pra colocar mais um aqui. Tá. Eu quero ter me atrapalhado, meu filho. Não. Aí no outono a gente começa a fertilizar isso daqui porque pelo jeito não vai dar agora, né? Então... Nossa única opção é esperar, tá ligado? Não tem nem chance de fazer outra coisa aqui a não ser isso. Vou colocar mais aqui. Eu acho que eu coloquei isso errado. Não. É. Não sei. Vai ficar assim também. Nem queria ter colocado aqui em meio. Ahn... Julenban ele... Dô? Bate? Esse aí eu acho que tá me ligando de todos que me tacarem na vala. Eita, tio. É, porque você tá querendo ser banido, Rafael? Se você quiser ser banido, eu mesmo faço isso, cara. Olha o plano cartesiano de onde tá. Tá vendo? Isso daqui é matemática, cara. Minhas streams... São todas educativas, cara. São dois desses daqui. Então, você não fica aqui. Você fica aqui... Pera aí. Tô bugado aqui. É aqui? Não tenho certeza? Não, não era aqui. Não era? Era? Era. Eu acho que é. Não, não era aqui. Será que... Não. Acho que não dá pra tirar, velho. Tá, enfim. Vamos colocar esse aqui. Depois a gente tira aqui. Tanto faz. E aí você vem cá. E você também. Tá, tá faltando mais alguma coisa aqui. Além de você? Eu acho que não, né? Acho que a única coisa que você vai faltar limpar é tirar essa pedra daqui. Vamos completar com isso. E pronto. Mestre dois pés na mão. E dois pão no céu. Educativo. Matar com... Matar animais com risco de inscrição. Que animais, cara, se eles não respawn? E aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Todos eles estão dando respawns aqui. E eu estou aproveitando o respawn deles, cara. Tá vendo aí? Eu estou controlando o crescimento pra gente ter um mundo melhor. Tá vendo? E não. Tudo o que vocês pensam é... Nossa, um mestre só pensa em... Em matar animais. Olha isso, velho. Olha isso. Eu estou aumentando a quantidade de dragons no mundo. E aí? Alguém faz isso? Ninguém faz isso, cara. Procura no YouTube que você aprende rápido. Pois é. Google seu pastor e nada te faltará. Além do YouTube também. Mestre Sleraca de spawn. What? Pera aí, mano. Vem cá, vem cá. Rapidão. Aqui, 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 aqui. Aqui, ó. Você sabe o que é de leite e xerra? Isso. Não, não, não. Ah, não, não. Pera aí, gente. Calma aí. O cara não sabe banir. Estou esperando. Vai, tu quer tomar ban? É isso? Não entendi. Se quiser tomar ban, me fala, cara. Não, não, não. Calma aí. Eita, 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 eita. Tá. Pronto. Ban pra eu testar. Por que vocês querem tomar ban, cara? Vocês só não vão poder escrever no chat, cara. Simplesmente. É só pra isso que serve o ban, praticamente. Você consegue assistir a live, mas... Não consegue escrever. Depois dessa eu vou pegar até uns sucrilhos. Nossa, saudade de sucrilhos, velho. Enfim. Vamos guardar isso. Ai, ai. Vamos pro próximo jogo. Olha quanto café, velho. Olha isso, mano. Felicidade. Enfim. Isso daqui aqui. Que louco. Quem perguntou... Quem perguntou o quê, cara? Hã? Espera. What? Foi isso mesmo que eu vi? Oh, gente, perdoe. Joguei Kaiso, mano. Nossa, velho. Tu sobreviveu jogando isso, cara? Espera aí. Deixa eu... Deixa eu fazer um teste aqui, rapidão. Cafizinho pra madrugar. Caraca! Não, hoje é... Eu quase... Já tô pensando em madrugar, na verdade. Tô quase fazendo isso. Só testar um negócio aqui antes de parar o jogo de DS. Ué? Mas espera aí. Você tá dando pro pack. Não é pra você pra tomar. Não é você que tem que tomar. Que bizarro, mano. Tá, beleza. Ah... Bom. Já terminou em partes aqui o que a gente tem que fazer. Já arranjamos um espaço pra cá. É... Os itens pra gente colocar aqui. Só que a gente vai ter que passar no RG de novo pra pegar mais... Mais... Mais berry. E talvez depois... Na próxima vez a gente comece a pegar esses... Tem alguém falando aqui. Depois a gente pega mais os cafezes e... Mel pra gente colocar nessa parte aqui. E talvez nessa parte. Eu não sei onde eu vou colocar ainda. Só zerei a rota normal. Caraca! Tá louco. Bom. Vamos pro Dead by Daylight. Ai ai. Não sei se vocês conhecem. Não sei se vocês já viram, mas... Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.